Eu vi o chão na beira do rio Como dançava, como bailava na areia Eu vi o chão na beira do rio Como dançava, como bailava na areia Meu nome é Amanda Chevegatti, sou fotógrafa, professora de artes e publicitária. Fotografia de terreiro, a fotografia como base documental para o registro e preservação das manifestações de cultura afro-brasileira. Nossos objetivos são os de promover o incentivo para a fotografia de terreiros, suas vestimentas, adornos, símbolos, ferramentas e imagens. E garantir a preservação de registros dessas manifestações e expressões culturalmente brasileiras. Contribuindo para o combate às discriminações sociais, raciais e religiosas. Dividimos as temáticas da seguinte forma Introdução às culturas de matriz africana O processo de sincretismo das religiões afro-brasileiras O contexto que a fotógrafa poderá encontrar nesses espaços sagrados Os cuidados a serem tomados ao fotografar um espaço religioso de matriz africana Características para fotografar as pessoas durante a gira, que é a celebração Respeito ao sagrado para essas comunidades E as possíveis edições e recortes fotográficos Segundo Ronayri Nunes, abre aspas O griot se baseia na tradição oral Para a transmissão de vivências e saberes culturais de uma comunidade O mestre griot é reconhecido por coletivamente Transmitir ensinamentos de geração em geração Com uma identidade própria de um povo Inclusive com uma potência expressiva pedagógica em tais ensinamentos Quando dizem que você é um griot, significa que você se comprometeu a guardar as histórias A guardar uma genealogia e viver como um registro vivo Com instrumentos, elementos e rituais de iniciação E como um historiador que trabalha com o canto e a memória Explica Luciana Meirelles Estudiosa acadêmica de vertente desta tradição oral E membro da Casa Moringa Que realiza atividades e cursos sobre pedagogia griot Na capital não é raro encontrar eventos, reuniões e atividades culturais Que buscam debater e essencialmente transmitir um pouco mais sobre a importância da tradição oral griot E como ela pode ajudar a contemporaneidade a resolver problemas olhando para o passado De acordo com Luciana, usar uma transmissão oral é um fenômeno mundial Mas que no contexto brasileiro guarda singularidades fundamentais O que existe aqui é a tradição do griot africano Que veio do Mali É uma tradição de contação de história Que é passada de geração do pai para o filho A pedagogia griot criada na Bahia Se baseia no fato de que essa contação de história Tem uma proposta pedagógica Na valorização da vivência das comunidades tradicionais Na tradição oral E o griot é uma forma de organizar esse conhecimento Como se fosse uma biblioteca viva Fecha aspas Não podemos trabalhar a questão dos terreiros Sem refletirmos sobre o contexto de desenvolvimento deles Segundo Juliana Bezerra Abre aspas O sincretismo cultural ou mestiçagem cultural É um termo utilizado para explicar as sociedades que foram criadas na América Latina Estas sociedades nasceram da união de culturas emeríndias, europeias e africanas E cada uma delas tinha sua particularidade Já segundo René Souza Abre aspas Durante o processo de colonização no Brasil Notamos que a utilização dos africanos como mão de obra escrava Estabeleceu um amplo leque de novidades em nosso cenário religioso Ao chegarem aqui Os seres humanos que foram tratados como escravos Traziam várias crenças que se modificaram no espaço colonial De forma geral O contato entre nações africanas diferentes Entendeu a troca e a difusão de um grande número de divindades Dessa forma, observamos que o desenvolvimento da cultura religiosa brasileira Foi evidentemente marcado por uma série de negociações, trocas e incorporações Nesse sentido, ao mesmo tempo em que podemos ver a presença de equivalências e proximidades Entre outras religiões estabelecidas no Brasil Também temos uma série de particularidades Que definem várias diferenças Por fim O sincretismo religioso acabou articulando uma experiência cultural própria Porém Devemos lembrar que nem todos os terreiros hoje Querem manter esse vínculo do sincretismo É muito particular e ainda existe um grande debate a respeito Introdução às culturas de matriz africana Sobre as características do griot A cultura da oralidade e o papel dos pais e mães de santo O contexto que a fotógrafa poderá encontrar nesses espaços sagrados Existem uma pluralidade de terreiros no Brasil Umbanda, candomblé, quimbanda, umbandomblé Entre outras misturas Alguns grandes em espaço, outros pequenos Alguns grandes em espaço, outros pequenos Tipos diferentes de congá, que é o altar Imagens e outros tipos Terreiros e giras são realizados em espaços fechados Outros organizados em quintais Ou mesmo em campo aberto Essa diversidade pode ser um fator de melhoria da qualidade da foto Ou até mesmo atrapalhar o registro Por isso É necessário uma organização e um planejamento junto com os dirigentes da casa Para que a fotógrafa não seja pega de surpresa Como lidar com essa modernidade em um espaço de cultura ancestral Onde a oralidade, o ato de fazer e estar com os pés no chão É a base da transposição do conhecimento PRBG em um de seus relatos vai dizer que O interessante é você conviver Fazer as mesmas coisas e participar sem intenção de entender Participando a coisa fica completamente diferente E foi o que aconteceu comigo aqui Eu convivi num terreiro do apófonjá Fazia as mesmas coisas das pessoas da casa Sem saber o porquê e nem como Vivi em comum tomando parte das preocupações das crenças Em comunidades de tradição oral como a Umbanda e o Candomblé Onde a palavra é a base do conhecimento E a fé é a parte essencial do dia a dia dos praticantes Não há uma separação entre o que é espiritual e o mundo terreno Tudo é sagrado Tudo está ligado Como diria o mestre Alcides Griot da capoeira, da congada Só se aprende fazendo As autoras Ivete Miranda Previtale e Cynthia Alves Trazem uma reflexão em sua obra-fotografia Ver e ser visto no Candomblé Abre aspas Diferente das grandes religiões monoteístas O Candomblé não possui um livro sagrado Para a transmissão de seus dogmas Sendo assim As palavras são as fontes De força da continuidade da religião Por outro lado Ao mesmo tempo em que a comunidade do Candomblé Se organiza Segundo uma tradição oral Ela também está Por outro lado Ao mesmo tempo em que a comunidade do Candomblé Se organiza Segundo uma tradição oral Ela também está Inserida numa sociedade mais abrangente Secularizada Essa condição imposta pelo mundo contemporâneo Pode parecer uma contradição Isto é Uma comunidade religiosa Que se fundamenta numa tradição oral Estar imbrincada numa sociedade moderna No que o processo histórico Tornou tudo dinâmico E dessacralizado Sendo assim O que ocorreu é uma experiência Que é marcada pela tradição Isto é Algo que é passado de geração Para geração Na sociedade secularizada Foi substituída pela vivência A diferenciação Se dá pelo fato de a experiência Estar sempre preocupada Com o acúmulo de conhecimento Enquanto a vivência Diz respeito ao dia a dia Assim Na modernidade Assim Na modernidade Tudo é sempre novo E sempre se transforma Fecha aspas Para muitas pessoas Como já comentamos nesse vídeo A fotografia dentro de um espaço sagrado Pode ser algo Desrespeitoso E evasivo Porém Ela também pode trazer um papel De preservação E salvaguarda De uma história social Cultural Antropológica Que a população de fora Dos terreiros Jamais teriam acesso E a RVG Foi um dos grandes ícones Desse movimento Amado por muitos E odiado por outros tantos Trouxe à tona Uma série de histórias Imagens Simbolismo Que provavelmente Não teriam sido preservados Com tantos detalhes Ou seja Exatamente por se tratar De uma sociedade De tradição oral As culturas de matriz afro Não apresentam o hábito De preservar suas histórias De outro modo Que não fosse a fala E isso causou Perdas de suas histórias Principalmente devido A perseguição Extermínio De seus griots Mestres E destruição De seus espaços religiosos Segundo elas A temporalidade A oralidade A mitologia O velho Em relação ao novo A maneira de se pensar No candomblé Parece se incompatibilizar Com a maneira de ser Da sociedade contemporânea Causando desconforto E adaptações Porém O modo de viver Fast Na qual a internet E os meios de comunicação Se impõem como padrão Da cultura E quanto mais Enraizado Na qual a internet E os meios de comunicação Se impõem como padrão Na cultura Quanto mais Intronizado Na vida da moderna Mais se torna Uma mercadoria Implacável Parece que não há Portanto Maneira de sobreviver Para aquele Que não possa Propagar suas ideias Na velocidade Pela modernidade Dessa maneira Cada casa Tem sua forma De ser e estar De sentir sua espiritualidade De sentir sua espiritualidade Com suas regras Internas e externas O que pode Ou não Nesses casos Não existe certo Ou errado Quando falamos De tecnologias Como o segredo Faz parte Da estrutura Das religiões De matriz afro A própria exposição Dela pode ser algo Avassalador Para a preservação De sua ancestralidade Como falamos Anteriormente É necessária Uma boa conversa Com o contratante E ou dirigente Da casa Um pai de santo Ou a mãe de santo Tata Por que isso? Cada tenda Terreiro Tem suas regras Sua filosofia Sua forma de pensar E manifestar Sua fé Existem espaços Sagrados Que não permitem A fotografia Dentro da gira Outros que não aceitam O registro De sua entidade E outros que permitem Tudo isso Converse mais um pouco Converse com quem Se responsabiliza Pela tenda Casa Roça Mas outro ponto Que devemos tomar Os devidos cuidados É em transferir Aquilo que trazemos Como base principal Da elaboração Da fotografia O estúdio É uma vastidão Ele tem a extensão De um campo Que percebo Com bastante familiaridade Em função Do meu saber De minha cultura Este campo Pode ser mais ou menos Bem sucedido Segundo a arte Ou a oportunidade Do fotógrafo Mas remete Sempre a uma Informação clássica É o estúdio Que não quer dizer Pelo menos de imediato Estudo Mas a aplicação De uma coisa O gosto por alguém Uma espécie De investimento Geral Ardoso É verdade Mas sem A cuidade particular É pelo estúdio Que me interessa Por muitas fotografias Quer as receba Como testemunhos Políticos Quer as precie Como bons Quadros históricos Pois é culturalmente Que participo Das figuras Das caras Dos gestos Dos cenários E das ações Nesse espaço Habitualmente Unário Às vezes Mas infelizmente Com raridade Um detalhe Me atrai Sinto que basta Sua presença Para mudar Minha leitura Que se trata De uma nova foto Que eu olho Marcada A meus olhos Por um valor superior Este detalhe É o Pukton O que me punge Esta dicotomia Entre estúdio E Pukton Apesar de não ser Uma classificação Típica De gêneros É ainda Uma tentativa De organizar Este objeto E este campo Segundo padrões E constâncias É interessante Observar que Barthes Atribui A essência Da fotografia O seu Noema O Pukton A este componente Emocional Que o penetra Como uma flecha Que pode ser Para lhe ferir Ou para lhe jubilar Ou ambos os sentimentos Ao mesmo tempo Esta atribuição Está muito de acordo Ao sentimento Mais geral Encontrado Entre os praticantes Do candomblé De que a fotografia É capaz de revelar Detalhes proibidos Detalhes essenciais Que podem agir Nos sistemas De modo A desorganizar O equilíbrio Dinâmico Das relações religiosas Interferindo No caminho natural E tradicional Que é a constante Atualização Entre o mundo natural Dos homens E o mundo espiritual Dos deuses e mortos Para Eliane Koster Na dissertação Fotografia e Candomblé Modernidade incorporada A autora Traz sequência De problemáticas A respeito Dessa relação Que estamos abordando Entre elas A nossa intenção Em trabalhar Com as fotografias De terreiro É a de fortalecer As comunidades envolvidas Através de suas próprias Necessidades Trazer ferramentas Possíveis De registros fotográficos Respeitando Suas visões de mundo Por isso Essa reflexão Essas comunidades Querem Esses registros Em nossos trabalhos Nos últimos anos A maioria dos terreiros Que abriram Para esses registros Foram os terreiros De umbanda Porém Em nossos estudos Terreiros de Candomblé Também começaram A registrar Suas giras Limitando As gravações Ou fotografias A determinados momentos Em determinados terreiros A proibição Vêm acompanhada Da necessidade Da preservação De determinados Rituais De incorporações Ou mesmo De sacrifícios Cortes De animais Segundo Costner Para o público Leigo Certas fotografias Podem parecer Chocantes E aversivas E levar o espectador A desenvolver Uma xenofobia E até mesmo Preconceito Em relação Aos praticantes Do Candomblé Há explicações Desse tipo Que se trata De uma forma De preservar O Candomblé Da visão Preconceituosa E discriminadora Da sociedade Envolvente Ou seja A nossa cultura Nos fortalece E nos engana Ao mesmo tempo A bagagem Que trazemos Ao fotografar Pode ampliar Nosso foco Para maravilhosos Registros Ou nos jogar Em um limbo De amarguras E problemas É uma linha Muito tênue Entre o sucesso E o fracasso Primeiro O que você irá Fotografar É um casamento Batizado Festa de Orixá Cada gira A celebração É diferente Tem uma realidade Diferente Você precisa Estar ciente De como ela irá Ser dirigida Para poder Programar O seu projeto Descrever Os momentos Fundamentais De cada celebração Os detalhes Das mãos De cada entidade A fumaça A fumaça Do fumo O movimento Da água Ao ser lançada Na beira do mar Mãe me visitou Vim brincar na areia Com seu atoto Na beira do mar Mãe me visitou Filho meu não chora E se ele chora Chora de amor Praga não lhe pega E se ela pega E quem cura É a tutu Erexana e Inaê E Emanjá O doce Emanjá O doce Emanjá O doce Ajoelha Ajoelha minha vida Meu coração É a sua morada Em que momento eu posso fotografar? Você estará dentro da gira Que nos é permitido Outro exemplo Tem entidades que não gostam E não querem ser fotografadas Mesmo com autorização dos dirigentes Tivemos casos da foto não sair nítida De forma nenhuma E depois O médium vem informar Que a foto não saia boa Porque os seus guias não queriam Porém Devo aqui apresentar A minha forma de trabalhar Mesmo os terreiros Que permitem fotografar de forma livre Nós buscamos compartilhar essas imagens Apenas com feve autorização das pessoas Exatamente por se tratar De um momento sagrado e íntimo Que deve ser respeitado O autor Olukovander No artigo Fotografar Ou filmar rituais é algo positivo Traz algumas reflexões Acerca de PRVG E esse universo da fotografia de terreiro Abre aspas PRVG foi um dos personagens Que em épocas Que não havia redes sociais Ou nem mesmo A possibilidade De ter acesso a uma máquina De tirar fotos com facilidade Trouxe a luz Algumas facetas do Candomblé E outros cursos Através de fotos Por muitos criticado E por outros ovacionado PRVG teve seu primeiro contato Com o Candomblé Em 1948 Mas não foi seu primeiro contato Com religiões animistas O mesmo já havia passado Pelo Haiti e outras regiões Sempre clicando em imagens lindas E eternizando momentos belos Mas assim como acontece Com muitos O Candomblé O fascinou E ele começou Seus cliques Imemoráveis E que até hoje Cria uma certa divisão De opiniões VG ganhou uma bolsa de estudo Para fotografar Rituais religiosos Viajou para a África Iniciou-se Tanto lá Quanto aqui Em diversos cultos Teve seu ori consagrado A Orixá Xangô Teve acesso a rituais Que muitos nem sonhavam E sonham E muitas coisas Clicadas Neste interim No site De sua fundação Há muita informação E fotos Que esse excelente ícone Da nossa religião Registrou E hoje em dia Hoje em dia Com a possibilidade De se tirar fotos Cada vez mais fácil Um simples celular Um simples toque de tela A internet ficou lotada De registros Por vezes belos E por outras vezes Nada interessantes Para a religião Lotando as redes sociais De coisas Por vezes toscas E desnecessárias Muito se critica O excesso de fotos E vídeos gravados Isso tudo Porque algumas pessoas Querem expor demais A religião Como por exemplo A IO No seu recolhimento Tirando selfie E um caso Um caso De um A IO Que tirou foto De outro A IO Sendo raspado E a RVG Também tirou fotos Fortes Fortes para quem Não é do meio Fortes para quem Não entende A essência Da origem tribal Da religião Mas os meios Antigamente Eram outros E as finalidades Também eram outras VG Estava inserido Em um mundo Totalmente novo Até para ele E para sua função Também de pesquisador Mas o que vemos Hoje em dia São fotos banais Sem fim nenhum Assim como no Brasil No Benin Ele também fotografou Rituais O que para muitos Aqui em terra brasileira Seriam secretos E para poucos Mas que muitas vezes Na verdade Eram realizados Em praça pública No entanto Ele também conheceu Os lados secretos Sendo esses Respeitados E não fotografados Ou publicados Como boa parte De sua vida No Ifá Culto de Babá Wander traz outro questionamento Está beneficiando Ou não Abre aspas Tem casos Que não permitem fotografias Ou filmagens Nem mesmo em festejos E comemorações Sobre de casos Em que os orixás São orientados A largar o Ayo Ao ver um flash Em sua direção E que os ogãs São orientados A pararem Os atabacos Enquanto a pessoa Não cessar com o ato De fotografar Ou filmar Claro que para muitos É um momento Para se guardar Além da memória Como um casamento Ou uma festa de 15 anos Uma iniciação Ou o dia de dar o nome Em público Uma festa de 7 anos Ou 21 anos De iniciação São realmente datas Importantes Para quem é dentro Do candomblé São aquelas fotos bonitas Com o salão arrumado Os filhos empenhados Os orixás dando O seu melhor E todos felizes Com aquele momento Acho válido Fotos e filmagens Para esse fim Mas as fotos gratuitas Sem fim Com o Ayo Dentro do Hong Kong Ou até mesmo Um vídeo Que soube Que uma mulher Ensina passo a passo De uma feitura Com o corte de animais E tudo Creio ser demais Outros registros Servem para desmerecer A própria religião E estão mais próximos Que os pastores Fundamentalistas Que acham que tudo É o diabo E na sua opinião Devemos fazer uso De fotos e vídeos Assim? Sem fim? Sem motivos? Apenas para registrar Momentos do dia a dia Do candomblé? E como fica a exposição Em redes sociais? Principalmente com os grupos Que visam justamente Caçoar dessas fotos E filmagens? Detalhe Esses grupos São criados Pelos próprios iniciados E muitos deladores De nome e conhecimento Participam Fecha aspas Vento Mais que vento Ventania Vento Mais que vento Ventania Vento Mas que vento 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 Isso vai depender das características e gostos de cada fotógrafo. Por exemplo, existem artistas que gostam de utilizar cores mais escuras e tons mais sombrios para trabalhar as imagens que trazem figuras da esquerda, como os Exus e as Pombogiras. Por exemplo, outros buscarão cores mais alegres e vibrantes para o registro dos erês. E mesmo alguns fotógrafos e editores que trabalharão com as imagens com tons e cores de cada orixá, caso estejam registrando uma festa ou um momento de incorporação específico. Por mais que isso seja uma questão de gosto, também deve ser baseado em estudos sobre as religiões de matriz afro, pois cada cor, cada tom tem um significado e um porquê. Outro campo de atuação que as fotografias de terreiro ou de manifestações de matriz afro podem ganhar espaço se apresentam nos trabalhos de ensaios com vestimentas de santo ou mesmo trazendo arquétipos dos orixás. Esse campo tem apresentado grande procura e crescimento. Exemplo disso são as quantidades de canais nas redes sociais que debatem e trazem a respeito das comunidades do axé. Caroline Apple traz em sua reportagem espetacular Fotógrafo carioca faz ensaios pirados dos orixás. Ela traz a história de Tiago Santana Ferreira, que conseguiu materializar os arquétipos dos orixás em um ensaio fotográfico. Para a Apple, olhar as fotos é como ter essas entidades encarnadas na matéria de forma poética e avassaladura. Tiago conta que a ideia surgiu na faculdade como tema de uma exposição para o seu TCC. Porém, a primeira imagem de Oxum viralizou nas redes sociais após a publicação. Então Tiago sentiu de seguir com o projeto. Abre aspas. A princípio seria uma única foto. Comecei com Oxum, que na mesma semana que fotografei, divulguei nas redes sociais. Como vi que a imagem circulou por diversas páginas, eu me desafiei. Eu me desafiei a construir um universo na fotografia, inspirado em diferentes religiões, começando com Umbanda e Candomblé. Conta para a Apple. Outro trabalho que nos faz refletir sobre os motivos de fotografar é o artigo de Erika Rodrigues, onde ela traz a história de James C. Lewis. Abre aspas para a Erika. James C. Lewis é um fotógrafo norte-americano, negro, que resolveu usar o seu trabalho como ferramenta de combate ao racismo, evidenciando a beleza afro e engajando-se em campanhas contra o preconceito. Yorubá, African Orixás, retrata como James imagina 20 dos 400 Orixás, tentando buscar a verdadeira origem da fé nessas divindades. O fotógrafo grafou o nome dos Orixás no dialeto original da época e de suas concepções. Dessa forma, devemos lejear com muito cuidado e carinho cada ação, cada registro, cada edição, já que a difusão dessas imagens e vídeos mexem, transformam e revolucionam a vida de muitas pessoas. Pessoas, em sua maioria, que já foram e são demonizadas, perseguidas, atacadas e toda a sua história em seus corpos, seus símbolos e ritos. Ou seja, cada passo a ser tomado deve ser feito com amor e planejamento, com o objetivo de contribuir para as comunidades de terreiro, fortalecendo seu modo de vida, preservando as suas manifestações culturais e históricas. Eu vi Oxum na beira do rio Como dançava, como bailava na areia Oxum, oraiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oxum, oxum menina, Oxum, oxum da mina, Oxum, oxum menina Eu vi Oxum na beira do rio, como dançava, como bailava na areia Eu vi Oxum na beira do rio, como dançava, como bailava na areia Eu vi Oxum na beira do rio, como dançava, como bailava na areia